Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos a caminho da minha faculdade, eu estudo na FCT, porque é o dia do desfile. Nós fazemos todos os anos um desfile com os galoires. O desfile vai desde a minha faculdade, que é no Monte da Caparica, até ao Parça Paz em Almada. Portanto, o desfile é pela tarde toda e eu vou estar a filmar e ir lá a participar. E está a geneva livre. Vá lá, vá lá, é que te deu para arranjar o lugar. É. Vamos lá. Vá lá, vá lá. Jornal da Silva, Marcos! Jornal da Silva, Marcos! Corra o campeão! Corra o campeão! Marcos, Marcos, Marcos! 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 Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?